ETF significa Exchange Traded Funds, uma opção de investimento tradicional que te oferece uma maneira de diversificar a carteira e ter exposição a uma ampla variedade de ativos, como ações, títulos de renda fixa, commodities ou outros ativos subjacentes. E hoje eu vou te explicar tudo sobre eles. Você encontra os ETFs facilmente entre os ativos listados nas principais bolsas americanas, como a Nais e a Nasdaq. Eles são semelhantes aos fundos de investimentos que investidores costumam usar no Brasil, mas diferem em vários aspectos-chave. Então, vamos falar um pouco sobre esses pontos que merecem a sua atenção. Como estrutura, os ETFs são fundos de investimento e são gerenciados por uma empresa de gestão. Eles são projetados para acompanhar o desempenho de um índice específico, classe de ativos ou estratégia, como um índice de mercado de ações. Você provavelmente vai ter acesso e conhecer um grande número de ETFs que replicam passivamente um índice. Mas lembre-se também que alguns ETFs podem ser ativos também e seus gestores podem remover e adicionar ativos aos portfólios. Como eles são negociados em bolsas, permitem que você compre e venda cotas ao longo do dia a preços de mercado, assim como ações listadas de empresas. Eles geralmente têm taxas de administração mais baixas em comparação com fundos mútuos administrados ativamente e, em sua maioria, são altamente líquidos. Por isso, é conveniente tanto para investidores de curto prazo quanto para investidores de longo prazo. Ao investir, você pode selecionar ETFs com ativos que correspondam aos seus perfis de risco e objetivos de investimento. Desde ETFs de título de renda fixa, com rating e duration conservadores, até ETFs de ações de alto risco e alto potencial de retorno. Também pode selecionar ETFs com base em sua estratégia de investimento, como crescimento, valor, renda ou estratégias baseadas em fatores como rendimento de dividendos ou até mesmo temáticas específicas com inteligência artificial. Agora, vamos falar sobre outros dois pontos importantes que você também precisa saber sobre os ETFs. Primeiro, a distribuição de proventos. ETFs compostos por ações ou títulos de renda fixa usualmente distribuem os proventos recebidos dos ativos que compõem os seus portfólios. A frequência está determinada nos termos correspondentes e devem ser verificados pelo investidor. E segundo, a tributação de proventos recebidos pelos investidores brasileiros não residentes nos Estados Unidos. Em geral, essas distribuições serão tributadas na fonte na alíquota de 30%, podendo ser compensadas por residentes fiscais no Brasil. É importante que você se informe adequadamente com o seu consultor tributário. Em resumo, ETFs são ferramentas de investimento versáteis que oferecem uma variedade de opções para investidores construírem carteiras diversificadas e alinhadas aos mais diversos objetivos financeiros e tolerância ao risco. Eles combinam os benefícios da diversificação, transparência, liquidez e baixo custo, adequando-se a diversas estratégias de investimento. Quer saber mais sobre ETFs? Então nos acompanhe por aqui que teremos mais conteúdos em breve. Até a próxima!